Eu sou da leste, cheguei. Tô saindo do?. Sempre tô saindo do porr... Saber que não tem cara, vai... CHU 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 PHU چu droite do porr... Calma da leste do Independent Showão Filha da Puna OSTENTACIÓN FORA DO NORMAL QUEM TEM QUEM PODE NÃO PODE UHU PORRA PORRA MANO VAMOS 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 O cavalo Não véi você ó Como você sabe que uma pessoa Pode ostentar quando uma pessoa tem um cavalo Que é fora do normal PUNTA QUE PARIU Ser eu mesmo Era para rir dessa piada OK ENTÃO KKK Não cara Então ó tem um Steve aqui PORRA Oi Paulo Love 13 sei lá Falou cara Cara eu tô confuso essa Ó o crone 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 Puta que parada Essa porra não me enche logo vai Bom então eu tô aqui para falar para vocês que Tem um jeito de você saber como você é muito ruim no bagagem sabe Então o único jeito de saber é você é jogar aqui Então bora aqui tem É 15 segundos rapidinho Rapidinho para tu saber como que você é jogar Tem uma galinha Oi shimba Bom aí você chega assim Bom aí você tem a carninha certo Chegando a carninha Não sei cara Aí você começa a andar no Hunger Games De boa lá cara É só andar velho Aí você vai ver lá no canto ali ó Aí chega um cara aí te mata Isso é saber como você é ruim no Hunger Games Bom agora eu tô aqui com o Kulk Agora eu tô pulando numa caverna Agora o carinha ali do lado morreu Agora ali tem diamante Agora eu tô indo pro Nether Falou que... Pô filha da puta Morreu tchau Uh Eita porra agora eu caí aqui no Nether E agora tem essas almas ai meu deus ai meu deus Acho que o que vai me matar não vai falou Falou Cê tá pensando em me jogar na lava Cê tá pensando em me jogar na lava Não joga não filha da... Morre também Sai Sai Vai pintinho amarelinho Amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão e quando quer comer bichinho Não Não Como você é burro cara Que loucura Sai ovelha Porco Ovelha Vaca Galinha Cachorro Justin Bieber Sei lá velho Esse bicho parece... Meu pintinho Cê é louco? O bagulho parece mais... Ah não velho parece fubi Caraca Não Sai Sai Caio Filha da puta É É Venom também não Venom é... Escroto Vai tomar no cu Pô Foda Cê Cê Dois É Aaaaah Não Só O O Creeper A Galinha Agora é todo mundo contra um Agora os caras Agora ele chega aqui perto de mim Matou ele Matou Falou Falou BR BR Vou matar lava Matei Matei dois Pessoal, eu tô aqui para defender a China Então, ó, aqui é a muralha da China A gente tem que defender a China Sabe por quê? Porque a China é muito importante Para o nosso mundo, cara Porque se não fosse pela China, eu não sei porquê Que a China estaria na China Então a China, sendo a China, não só é a China, cara Matei Carinha feliz Eu acho que não Vamos, a gente tem que matar Mata os polícia, cara Mata os polícia Sai daqui Polícia Tem que matar os cara Mata os cara Ó, aqui, cara Que é isso da Hiper Elite, sai, falou Falou